já come rio se inscreva no canal deixe seu like e vamos comer fala comilões eu sou a pia eu sou a rosa nós somos o já come rio cara pela primeira vez estamos gravando em área externa a gente dá um desconto aí porque a gente não sabe gravar a área externa são nossos primeiros testes vamos fazer isso aí com vocês a gente ainda fica meio perdido né muita informação e tá semana depois do natal e férias escolares que o shopping está lotado a gente está aqui no parque shopping jacarepaguá a gente escolheu já um período punk porque se o vídeo der certo hoje a gente consegue gravar em qualquer lugar vai dar certo em qualquer lugar porque tem aniversário é praça de alimentação é correria é um monte de confusão ao redor vai dar certo olha eu queria pedir já desculpa vocês porque eu sou uma pessoa que perca o meu foco rapidamente então qualquer pessoa que passa do lado já me distraio olha pra ela e a gente vê olhando por perto fora da câmera não dá esse desconto pra gente mas eu vou voltar pra cá o foco é aqui vocês entendeu e eu vou me acostumar né a primeira vez vocês dão um descontinho a gente não sabe se o áudio vai ficar legal tá com o microfone tá tudo direitinho mas vamos fazer o teste junto com vocês então qualquer falha vocês já dão um desconto perdoem e já deixa esse like logo no início do vídeo porque a gente está perdendo a vergonha e gravando com todo mundo olhando em volta é já vai lá nos comentários dá alguma dica algo que vocês queiram ver que esse é a última semana né de 2022 2023 a gente vai querer trazer muita novidade esse teste exatamente para isso para gente poder começar a visitar alguns restaurantes fazer algumas alguns reviews né externos porque para sair um pouco só da dinâmica da nossa casa de delivery e trazer experiências diferentes para você já certo e vamos embora que a gente trouxe hoje o último lançamento do mcdonald's né já que tudo era novo a gente pelo menos vai começar com algo que a gente já conhece o que que tinha o mcdonald's ele tinha aquela linha né não sei se vocês acompanharam a última linha de frango crisp deles que era a linha deluxe e aí eles lançaram dois novos em cima disso que é o do deluxe spice eles botaram molho spice que era de um outro sanduíche também de frango no deluxe e um cheddar melt né o cheddar mac melt só que no sanduíche de frango e também tem bem com esse do ché eu já vi algumas pessoas falando bem dele e outras não então tô dividida não você aí eu tô assim eu gosto muito de pimenta né eu sou fã de de sanduíche de pimenta curto comida mexicana então eu acho que dos pais eu vou gostar mas eu tô muito animada com de queijo e bacon porque quando a gente provou os últimos lançamentos né que vieram antes disso do de frango a gente sentiu falta disso né de feijo dessas combinações e eu acho que melhorou agora eu vou logo para que ele suma e já veio errado o que é o que é espaço o molho aqui de maionese normal não calma é a mulher rosa vamos já olhar o outro que eu já vou lá reclamar vai ser que nem o esse esse está certo a fonte a fome me levaram não sei se vocês seguem ele aconteceu a mesma coisa com eles do em dois mcdonalds eles não conseguiram provar não conseguiram a gente tá tentando aqui esse aqui era para seus pais se veio de luxo normal sem molhos faz vamos começar pelo cheddar e depois eu vou falar que eu ia falar porque tá assim uma fila de caracol pois é gente mesmo aqui é o parque shopping que a gente indica mas está muito cheio e pelo visto está sendo um problema eles em vez de entregar com o molho de paz se não tem o molho de paz na loja eles entregam sua maionese vamos ver se a gente consegue corrigir né eu vou voltar lá com a notinha e pedir para trocar mas vamos provar esse aqui primeiro que é o de cheque e bacon não é muito aí tá tão bonito eu tô com maior vontade de comer ele mesmo assim um é aquele grão grandinho né é frango mesmo né não é um beijo não é um beijo não é muito é um beijo não 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 é um brioche com batata pão de batata brioche ninguém sabe exatamente o que é que é gostoso vocês viram isso que delícia meio bastante bacon né eu achei muito bom sério pra mim faltou algo né tô achando meio seco tinha que ter uma maionese algum molhinho o chefe agora é cremoso tudo bem mas não deu a humildade suficiente eu acho assim que o frango está super bem temperado gostoso bem crocante enfim gostei não sei se vai ser o meu preferido né mas gostei pra mim faltou muito o cheddar ele dá uma molhadinha mas não sei não foi suficiente porque o chefe tem que ter uma maionese alguma coisa sentia ele comendo assim meio travando a língua meio seco demais queria um pouco mais de molho se eles tivessem mantido a maionese do deluxe junto com o cheddar ia ficar muito bom não sei porque eles tiraram a maionese do original né porque podia ter mantido a maionese original do deluxe é bom não vou dar dez tá já não dez não né cinco estrelas tá louca repara não é bom gente ah mas como é que bom ele já sobeu né é tá com bastante erva porque pode ter gastado eu pelo meu gosto que eu preferia que eles tivessem botado uma maionese junto hum é? bota essas estrelas que a gente vai dar é? é pode ser será que melhora? vou provar pete tá bom? tá bom? tá bom? então galera o que é tipozinho aqui pelo menos resolve hein é mas mesmo assim eu acho que a gente não vai conseguir chegar nem na estrela dessa vida tá? tá? então eram três estrelas já comi outros lanches se tivesse uma maionese faltou frescor pra mim tinha que ter uma maionese e você? muda de ideia? não muda? de repente o alface é alguma coisa faltou faltou não tá ruim gente mas faltou esse gente cadê a notinha pra eu dar o valor? quando ela falou pra expor aí eu de repente uma alface aqui ficaria bom não esse gente na promoção com refrigerante né que comendo no lugar ele é refil e a batata média ficou 31,90 gente é o spice eu acho que ele é 30,90 um pouco mais barato é bem maior gente mas são os bem maiores mas esse veio errado não sabe qual o tamanho ah é? é ele não é assim eu acho que ele não tem nem salada os pais mentira então gente daqui a pouco eu volto vou lá vou tentar trocar vamos ver se eu consigo com o molho certo se eles acertam dessa vez que o lanche tá errado né vamos ver se eu consigo fazer isso aí a gente é a cara voltamos gente até a embalagem é diferente é inacreditável eu acho que a falta de atenção tá muito cheia eu vou dar um desconto hoje porque a gente já teve boas experiências na comunidade muitas, muitas e tá um caos muito cheio eu nunca vi tão cheio assim então olha pra bancada que era pra ser aquela linha de produção é sanduíche um por cima do um é mesmo uma loucura mas vamos provar vamos pra aquele zoom agora eu acho que tá certo esse é o spice até que veio salada menos saladudo do que tava o deluxe né que veio errado e o molho tá vendo gente? a grande diferença quando vocês tiverem na dúvida se o de vocês também veio errado é esse molho além da pimenta é óbvio que vocês vão sentir o gosto mas se não quiser nem morder quiser só ver o molho spice ele é vermelho o molho do deluxe é uma maionese como outra qualquer aí não tem diferença vamos provar forte na pimenta? não tem pimenta forte e o meu refinho tá acabando acho que é a mágica é eu gosto de pimenta é um spice ah eu não lembro se eu falei isso no no outro vídeo né gente mas esse molho spice lembra muito molho chipotle do sublin é muito parecido eu acredito que tinha a mesma base de pimenta mas eu acho inclusive mais forte tem que gostar muito de pimenta vê se vocês estão vendo cuidado pra não queimar vocês eu gosto muito de pimenta meu ele já tá lá tremejando é muito forte bem forte eu fui comer minha batata toda enquanto ela foi lá agora eu fiquei sem batata pra cortar a pimenta tem que gostar muito de pimenta porque a pimenta chega a roubar o gosto então eu acho que pra quem não é fã de pimenta não vai curtir e não gostou do salmista não? pensando na maionese por exemplo do mac méxico eu achei muito mais equilibrada que era uma pimenta mas uma pimenta agradável isso eu achei too much e aí de novo falta alguma coisa pra equilibrar se tivesse um pouco desse molho de pimenta no outro do cheddar o cheddar mais doce com bacon ia quebrar esse tem muita pimenta mas não tem queijo não tem nada aí faltou pra mim também ficaria na mesma quantidade de estrelas que eu dei pronta nota 3 os dois pra mim são 3 estrelas esse aqui eu não estou conseguindo comer direito é muito forte na verdade você não sente muito gosto do frango não sente gosto de nada na verdade você só consegue sentir a pimenta arder o pão é até adocicado te dá essa quebrada mas não é o suficiente esse pão trispe que eles falam que é pão brioche com batata também é gostoso não é bem gostosinho mas assim eu amo coisas de pimenta eu adoro esse sanguinhos do samba que ela falou no samba por exemplo a gente sempre mistura com molho de parmesão isso exatamente isso e aí dá uma compensada aqui eu achei que ficou muito foi aquilo que a gente falou de cheddar e bacon faltou alguma coisa pra dar uma molhadinha e dar um tchan no sabor esse aqui tem tchan demais no sabor faltou alguma coisinha pra equilibrar eu acho que a gente precisa tomar agora um sorvetinho tem um lançamento quer provar? eu quero eu quero porque tá queimando é a língua de gato mas é certeza absoluta que eu vou voltar aqui com esse língua de gato já já então vamos lá já que a gente resolveu agora vamos provar e vamos vocês prometem ficar com a gente até o final vai ser longo o vídeo mas caraca vocês vão participando da nossa primeira experiência de gravação de gato minha boca tá dormece que eu fiz um botox não consegue nem mais se concentrar não se eu consigo pensar na boca vamos lá pegar o sorvete e a gente já volta você não queria pimenta? toma pimenta foi lá foi lá reclamar que tava errado que tava sem pimenta eles falaram não vai ser muito apimentado vou botar uma maionesezinha aqui será que a gente tá fazendo isso de propósito? eu acho que ninguém consegue comer gente ninguém se tivesse a maionese normal aqui teria dado um equilibrado meu Deus do céu e isso a gente aprende o que? é não reclamar das coisas que botam no teu caminho foi uma maionesezinha maneira que eu ia comer feliz agora minha boca virou um botox só vocês vocês não tem ideia eu acho que ela ficou uns trinta minutos trinta? a sensação que eu fiquei uma hora lá pelo menos eu nunca vi um mcdonald desse jeito engraçado porque as outras lojas não estão assim é porque não dá pra virar aqui pra mostrar pra vocês tá até vazia as outras lojas mas o mcdonalds é um caos tá lotado eu nunca há muito tempo eu não vejo mcdonalds tão cheio eu até mandei umas mensagens pra ela que eu falei cara que sequestraram a Pi não posso ficar sem ela pelo amor de Deus eu devolvo a minha mulher então pelo menos ó mesmo no caos tudo vem embalagem certinha ó mcflurry língua de gato ele vem com as mini trufas que são de chocolate branquinho mas essa aqui não é a língua de gato? deixa eu pegar e mostrar porque eu achei teoricamente é e aí são trufas com o recheio de chocolate branco eu achei que fosse aquele que nem a língua de gato ah não, são mini trufas ah entendi queria gente que a nossa calda preferida é de caramelo queria não consegui eu até botei lá no meu pedido no totemzinho eu pedi mas não veio e tá muito caótico não pedi trocar então veio veio tradicional mesmo com a calda de chocolate pelo menos vai ser a experiência real como tem que ser não sei a calda de caramelo mas tá aqui como é como tem que ser eu acho que a proposta original deles é a calda de chocolate mas você sempre tem a opção de escolher caramelo, chocolate ou morango eu prefiro a de caramelo acho a menos artificial nossa, sou a louca por caramelo mas vamos ver eu acho que eu nunca comia de chocolate já provei a de moranga de chocolate tanto que eu sempre como a de caramelo mas dizem que essa aqui não é a calda de chocolate normal não é? fala que é alguma... como é que é que fala? eu vi na propaganda dizendo que era a calda da Copenhague é, calda da Copenhague mas na verdade isso não porque você escolhe lá a calda de chocolate ah é? mas eles não podem fazer a propaganda enganosa eles já tiveram uma experiência lá com picanha é mas pelo que eu entendi pelo menos no totem não aparece essa opção aparece lá a calda de chocolate normal eu confesso que eu também há muitos anos que eu não como a calda de chocolate do Mcdonald's tá bom? é gostosa mas não sei dizer se é diferente da calda normal deles me parece igual não vi nenhuma diferença não mas já vi uma vantagem aqui a trufa porque chocolate no sorvete sempre fica muito gelado muito duro né porque ele fica gelado aqui não a trufa continua cremosa por dentro ah é? olha que eu gostei gostou? gostei melhor que o Top Sundae? eu sou mais fã do McFlurry do que do Top Sundae não consigo pegar não consigo pegar tudo muito né? queria pegar só uma trufinha sem não abusar muito é impossível não sei se vai dar pra vocês verem o recheio é cremoso não fica duro apesar do sorvete ser gelado é gostoso gostou? gostou? gostou gostou? gostou? assim o meu preferido ainda é o Top Sundae de caramelo é e sempre vai ser sou teen Top Sundae sou fiel mas é gostoso mas comparando o McFlurry normalmente o meu preferido é o de M&M esse aqui pra mim tá tá legal pensando na ideia de McFlurry gostei bastante achei que combinou essas trufinhas tá com bastante recheio ó a gente já tá na metade e tá bastante recheio chocolate tudo ainda mas assim não dá uma cadeira Sério? mesmo pensando na proposta de McFlurry o que que faz você tirar um ponto dele? é caldo de chocolate você prefere a de caramelo né? não é assim, tá gostoso a trufa é uma delícia acompanhar aqui né não tem que não ser ruim tá realmente como ela falou não tá dura você sente que é uma trufa mesmo não é só um pedaço de chocolate né? o negócio de ser cremoso por dentro achei que agregou bastante tá bem honesto vai concordar ou vai dar 5? cara pensando na proposta realmente a casa de caramelo seria melhor mas você pode trocar né? é pensando por esse lado sim acho que a gente aqui não conseguiu porque tá lotado tá mas pensando na proposta de McFlurry comparando com os outros McFlurry pra mim esse tá tal igual ao M&M que eu gosto bastante tá bom é sempre me convenceu pelo menos alguma coisa nesse vídeo vai ser 5 estrelas porque o resto é tudo 3 né? a gente tava cagando faltando muita coisa tava cagando então pessoal já comenta aí o que vocês acharam disso se vocês acham legal a gente começar a trazer essa experiência se vocês estão dispostos a ficar aí com a gente né? ter paciência porque vai ter uns vídeos do que a gente tá aprendendo a imagem a gente ainda tá ajustando o áudio tudo isso então a gente a gente quer trazer um conteúdo mais diversificado melhor pra vocês então pode ficar com a gente que a gente vai investir aí né? e fazer uma coisa melhor com certeza gente e você que assistiu até aqui brigadão pela força tá? eu tenho certeza que você já deixou aquele like se não deixou deixa agora libera o joinha a gente tá se esforçando pra trazer conteúdo cada vez melhor então libera o joinha e também se você quer acompanhar né? quer saber como é que vai ser daqui pra frente se vai dar certo a sua jornada é aquele momento que você vai lá embaixo ativa o sininho se inscreve já ficou com a gente acompanha nossas playlists é aquele momento que você procura a gente lá no Instagram segue a gente arroba jacome rio que você lá acompanha todas as nossas informações tudo que a gente tem pra postar a gente vai sempre postando lá primeiro e você vai acompanhando e seguindo nessa jornada com a gente até a próxima pessoal tchau jacome rio se inscreva no canal deixe seu like e vamos comer jacome rio tchau